Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Estou aqui com a mamãe. A gente estava batendo um papo, ela estava me contando, né mamãe? O que você me contou? Ela perguntou que hora que meu pai ia chegar. Foi quase ele. Né? Tira a mão da boca. Que hora que meu pai chega? Não chegou ainda. Meu pai não chegou ainda não? Não. Você já fez o jantar? Quem que jantar? Fica, fica, tá lá na loja. Mas o jantar tá na loja? Não, tá na garagem. Na garagem? É. Mamãe, você vai fazer jantar pro seu marido, não? Pô, falta, falta, só falta isso. Só falta fazer a janta? É, a janta já tá pronta, ó. Essa também é a irmã, aquela também é na oral. E cada delas já vão andando. Mas você fez o que pro jantar do seu marido? Não perguntei nada. Ele tá trabalhando? Foi ele que fez. Ué, ele que fez o jantar? Não foi você, não? Foi ele. É isso mesmo. É. Tem que botar o marido pra fazer o jantar. Assim. Né? É. É, você é das minhas. O meu marido faz o jantar também. Eu também faço. Você faz ou teu marido faz? Ele não faz não, porque ele tem medo. Ele tem medo de você? É. Mas é por causa da corta. Ô, mamãe, você é brava com o seu marido? Não. Você é boazinha? Claro. Não vou fazer gracinha, não. É? Eu também sou boazinha pro meu marido. É melhor ser bonzinho, né? É. Porque se a gente não for bonzinho, o casamento acaba. Justo. Não é? O seu casamento tá durando, né? Tá. Quatorze. Quatorze anos de casada? É. Nossa, mãe, eu tenho vinte. Foi ali. Eu tenho mais que você. Foi daquela família. É, mamãe? É. Ali, aí eu tenho que tirar aquela coisa e botar no chão pra dormir. Tô aqui aproveitando esse colinho dessa mãe maravilha. E olha, olha aqui, olha. Quem é essa aí? Não sei. É você. Eu e você, ó. Ó. Essa aqui é a mais bonita. É, você. Você é mais bonita. Você é uma gata. É. É, ela daqui, ó. Ó. Eu tenho que fazer assim, senão o vídeo para. A cara dela, da, 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 da... Olha. Eu, olha, abri o olho, ó. O meu olho tá aberto. Mas me conta aqui, o que que você fez pro jantar? Foi uma roda. Não, eu quero saber o que que é a comida que você fez pro seu marido. Arroz, o que mais? Feijão, farinha. E tem farinha? Só eu faria. Arroz, feijão e farinha? É. Mas tá pobre, hein? Tá não. Ela tá aqui, ela é bonita, olha. Ela é bonita, né? Essa Francisquinha aqui é maravilhosa. E ela tá aqui, ó. Ela tá. Eu e você. É. Somos nós duas aqui, ó. As parceiras. Somos parça. Eu e você. Você é minha parceira, eu sou sua parceira. Né? Mãe, hoje é sábado. É domingo, não? Não, hoje é sábado. É. Peraí, deixa eu pensar. Pensa. Peraí. Vê se não é sábado hoje. Deve ser. Tira a mão da boca, senão ninguém escuta você falar. Sua avó já é baixinha. Ai, que mãozinha linda. Que mãozinha mais gostosa. Ela é dela. É? Essa mão aqui? É. É sua. Essa aqui é a dele. É, sua. Sua. Você é francisquinha. Não, eu sou eu. Euclice Alves Silva. Ai, meu Deus do céu. Não é mais Francisca, não? Agora é Euclice só? Não, não é Euclice Silva. É, pior que é também, né? Ela é Euclice, que foi o nome que o pai deu. E Francisca foi o nome que a mãe deu. Mas foi registrada como Francisca. Ai. Francisca Silva Alves. Nasceu em 31... Do 12 de 1915. Que 15? O que, mãe? Você não nasceu em 1915, não. Você nasceu em 1934. Eu nasci em 55. 34. O meu é assim. Mãe? É. 31 de 12... 40. De 1934. 34. É isso. Eu nasci no dia 31 de outubro de 1961. Eu fui para a barriga. Eu nasci aqui, ó, dessa barriga. Eu não. Eu abri, eu abri quando eu estava sentada na cozinha, foi para fazer a janta. É, eu nasci, eu nasci da sua barriga. Sabia? Eu sei, né? Não é, mamãe? Eu não sou sua filha. É, era. Eu era? Era. Meu Deus, eu fui deserdada. Ai, tá. Não sou mais filha da Francisquinha. Quem era a Francisquinha? Você. Eu? É, você é a Francisquinha. É mesmo? É. E como é que eu não sabia? Ué. Você sabia, sim, que você é Francisquinha? Hum. É, eu sabia, sim. Né? É. Vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer. Mãe, o que você vai fazer quando o seu marido chegar? Ela disse que ele não vai... Ele não vai chegar mais, não? Não. Ele vai ficar, ele vai dormir na rua? Não, ele vai ficar em casa. E onde é a casa dele? É, é essa? É essa casa aqui, né? Deve ser. E ele tá com o rosto dela, olha. Gente, eu tô aqui num desânimo. Essa aqui é muito chato essa quarentena, né? Já deu, né, gente? Só na hora de acabar essa vacina chegar, esse vírus ir embora. Hoje eu fiz um vídeo da minha mãe caminhando, o que mudou dela andando, a postura dela andando, de quatro meses pra cá, mudou muito. É. Ela tá com a marcha mais lenta e tá com um pouquinho inclinado, o corpo um pouquinho inclinado pra frente. Eu vou procurar uma fisioterapeuta pra fazer uns exercícios de equilíbrio e força, porque eu acho que isso é falta da caminhada, né? É, deve ser mesmo. Deve ser, né, mamãe? É. Você nunca mais caminhou, né? Não. Sabe por que você não pode caminhar? Não. Porque tem um vírus. É. Tem um vírus lá fora, que se a gente pegar, a gente morre. É. Sabia? O nome do vírus é corona. Corona? Corona. Nome feio, né? O que é corona? Corona é a doença, que se a gente pegar, a gente morre. Virgem Maria. Virgem Maria mesmo, não pode não, né? É. Olha aqui, tem outra, olha aqui. Tem uma dela. Eu chego assim, mas quando ela vai com o dedo, eu afasto, eu tô com um tripé segurando pra eu poder ficar nessa posição, entendeu? Porque hoje eu tô com muita preguiça, mas é normal, né? Eu também tenho direito de ter preguiça. Mamãe, você tem preguiça? Não. Olha, minha mãe era uma pessoa que ela nunca admitia uma preguiça, uma vontade de acordar tarde. Se acordasse tarde, ela tinha que dizer que não dormiu à noite. É. É engraçado, né? A gente tem essas coisas, a mulher tem essas coisas, né? Nossa. Cadê o Hernando? Cadê o Hernando? Ele tava sentado naquela cadeira. É? Ela. Ué, o Hernando é um dos irmãos mais jovens que ela tem. Ela não, ela tá bonita. Essa é bonita. Muito bonita. E ainda bota a mão no queixinho da bichinha, olha. Gente, ó, tô recebendo aviso aqui que a memória tá acabando. É. Nossa, tem tanta memória aí. Mas eu esqueço de, eu esqueço de, eu esqueço de apagar os vídeos anteriores, aí fica ocupando memória, hein? Ah, Cláudia. E aí, hoje é sábado, dia, seria dia de passear, de tomar sorvete, de caminhar com o Francisquinha na pracinha. Mas não vou poder fazer nada disso, porque, né? Porque ninguém pode. Então, a gente tem que ficar aqui, vivendo o milionésimo dia de isolamento. É, isso aí vai ficar na história. É. É, vai ficar na história, né, mãezinha? Então, tá bom. Bom sábado pra vocês. Ele já tá chegando, né? Tá chegando, né, mamãe? Dá um joinha, faz assim, ó, joinha. Tchau, gente. Olha a farinha dele. Tchau, gente.